Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já peço aquele like maroto que fortalece cada vez mais o nosso canal Wendel Meus Amigos. Vamos às nossas pautas pra que você esteja sempre informado aqui com relação e claro o nosso ponto de vista conforme as informações do Bahia vão surgindo. Tá aí na tela esse jogador é o Arthur Salles, atacante, cria da base do espaço e jogador está próximo de anunciar como o mais recurso do Bahia. Ação dada pelo canal Sou Mais Bahia dos nossos amigos Vitor Torres e Matheus Barbaço. Esta informação é importante porque o esquadrão passa a fazer uma contratação pra fortalecer cada vez mais o Bahia. Jogador atacante de vinte anos, ele pertence ao Grupo City, vai ser emprestado ao nosso tricolor de aço até o fim de dois mil e vinte e três. A informação volta a repetir divulgada pelo canal Sou Mais Bahia. O novo reforço do esquadrão ainda não teve contato com jogadores do elenco nem com o treinador Renato Paiva. Arthur Salles no entanto buscou informações sobre o clube com o cair. Os dois serão partidos de Portugal. Arthur Salles já está em São Paulo. E aí o fim do Alrightстte. O Dr. Salles E aí-terライ tira-me se reemiliar o depo Dubai e aí-terライ AMB Do registro de 2021, o clube pertence ao Grupo TID. Do registro de 2021, o clube pertence ao Grupo TID. Do registro de 2021, o clube pertence ao Grupo TID. Do registro de 2021, o clube pertence ao Grupo TID. Um detalhe também que eu gostaria de colocar na mesa, debater, e não é uma crítica, mas é um ponto importante. O Grupo TID está trazendo os jogadores do seu grupo, dos seus clubes espalhados pelo mundo, e trazendo para o Bahia alguns deles. É o caso do Arthur Salles, que está aí na tela, é o caso do Kaique, é o caso do Diego Rosa, é meu amigão. Então, o Acevedo, por exemplo, então esses jogadores estão vindo para cá mostrar o seu serviço. No entanto, desses jogadores do Grupo TID que aportaram aqui no Esporte Clube Bahia, somente o Acevedo, até o momento, vem fazendo um bom trabalho. Os demais precisam evoluir e não é pouco, e não é pouco. Talvez seja também uma das respostas do porquê da falta de evolução do Esporte Clube Bahia. O Grupo TID precisa trazer mais jogadores, e se possível, jogadores que tenham certa bagagem, experiência no futebol, para agregar com esses jovens que estão aí e poder fazer bons jogos. Sinto a falta de volante, contratação de volante, sinto a falta de contratação de meia atacante, mais atacantes, sobretudo de beirada, centroavante também se puder, a não ser que o Arthur Salles também goste de trabalhar, já que é um atacante, jogar como um centroavante ali mesmo, dentro da área. Vamos observar, zagueiro também, o Bahia precisa de zagueiro. Lateral o Bahia precisa, apesar de ter contratado. O Bahia, na moral, precisa de jogadores em quase todas as funções. E já gastou 60 milhões de reais para a montagem desse elenco. Precisa ser assertivo e tomare que acerte aí no Arthur Salles. O jogador que estava na segunda divisão da Bélgica foi para um time pequeno de Portugal e agora vem para um grande clube do futebol brasileiro, que é o Esporte Clube Bahia. Tomara que dê tudo certo para o Arthur Salles. Saiu muito novo daqui com 19 anos e retorna para o futebol brasileiro, desta vez para o Esquadrão de Aço. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, joga duro e arrebenta. Esta é a minha opinião, este é o nosso ponto de vista com relação às contratações do Bahia, não direcionadas ao Arthur Salles, que eu torço muito para que ele dê certo, assim como os jogadores que já chegaram ou aqueles que também irão chegar. É muito provável que o Grupo City já tenha aí na sua mesa um bom número de jogadores para vir jogar no Esquadrão, ao menos para o Campeonato Brasileiro Série A, que é necessário que venha e fortaleça a nossa equipe. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, está aí na tela, está aí na tela. Esporte Bahia, CBF determina a mudança de jogo para Aracaju. É, meu amigo, eu estava pensando que o bicho ia pegar na Ilha do Retiro, mas só que o Carnaval, conforme a Polícia Militar de Pernambuco, ela não garantiu a segurança e aí o jogo foi modificado para um outro local, local, que é justamente Aracaju. E aí, meu amigão, torcida do Bahia vai estar lá, que é pertinho daqui de Salvador. A CBF determinou a mudança no jogo entre Esporte e Bahia pela quinta rodada do Nordestão, marcado para acontecer às 21h30 da quarta-feira, dia 22. A partida passa a ser prevista para acontecer na Arena Bastistão, em Aracaju. Segundo informação do GE.globo, a decisão foi tomada pela CBF, acontece após a entidade ter recebido um ofício da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, enviado para a Secretaria de Defesa Social, alegando não conseguir garantir a segurança em razão do Carnaval. Meu amigão de fé, meu irmão camarada, muito melhor jogar na cidade de Aracaju. A Ilha do Retiro é um caldeirão. A torceira do esporte iria em peso para lá, só que a Polícia Militar não tem condições de garantir a segurança de um jogo que, sinceramente, vai mexer com a torcida do esporte, que vai estar lá presente. Colocando em Aracaju, a segurança é garantida e o Bahia terá a participação maior de seus torcedores, já que a cidade de Aracaju é próxima de Salvador. O pessoal pode fazer o trajeto de carro, de ônibus, é muito rapidinho. O de avião, muito mais rápido ainda. Então, vai ser bom, porque o Bahia terá um apoio da torcida muito maior do que teria lá em Recife. Meu amigão está aí na tela, André. Voltou a trabalhar, treinar no Esporte Clube Bahia. Ele fez seu último treino antes da quarta rodada do Nordestão, junto com todo o elenco, e já está aí preparadinho, preparadinho para quem sabe assumir. Para mim, é a disputa mais fácil que tem por posições no Bahia. O André, sinceramente, do jeito que ele jogou na Seleção Brasileira Sub-20, é titulado Bahia garantido. Até porque o Borel e o Cicinho não estão fazendo um bom início de temporada. Com três jogos sem vencer o Nordestão, o Bahia realizou seu último treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas na manhã desta quinta-feira, dezesseis. O dia de trabalho no centro de treinamento tricolor foi iniciado com vídeo mostrado pela comissão técnica aos jogadores, com lances do adversário e do último jogo do próprio esquadrão. Com a bola rolando no gramado, o treinador Renato Paiva deu ênfase às questões táticas da equipe, com um coletivo entre titulares e reservas. A novidade foi a presença de André, que voltou a fazer parte do elenco após quarenta dias com a Seleção Brasileira Sub-20. Ele participou de toda a movimentação com bola e disputa a posição com o Cicinho vai ser barbada pra André, vai ser fácil pra André. O Cicinho não vem jogando bola, o Borel piorou. E aí, meu amigão, digo pra você, Andrezão, a vaga é sua, bota a camisa número dois e vamos jogar. Tem um detalhe, André em maio provavelmente estará no Mundial Sub-20. É, meu amigão, Mundial Sub-20. É muito provável que nós não teremos o jogador neste primeiro semestre como nós queríamos, né? Mas é muito importante o André estar na Seleção Brasileira. Isso engrandece o Esporte Clube Bahia, deixa o jogador motivado, todo mundo sonha em vestir a camisa da Seleção Brasileira, principalmente no Mundial. Então, o que ele conquistou, o Esporte Clube Bahia com certeza vai permitir que ele possa ir para o Mundial sem problemas nenhum. Mas, enquanto não chega o mês de maio, o nosso querido André vai jogando por aqui. Tomara que ele faça bons jogos, tomara que ele corrija alguns erros de um jovem, por exemplo. Ele precisa partir mais para cima, encarar mais o adversário. O Renato Paiva faz dos seus laterais como se fosse um ponta. Então, o André tem tudo para jogar bola nesse Esporte Clube Bahia que aí está com o Renato Paiva, que gosta do trabalho pelas laterais, que gosta de um trabalho que é muito característico do André, né? Que é a força física, a velocidade de passar pelo corredor ou passar pela linha em velocidade, receber a bola e fazer o cruzamento. Então, o jogo do Renato Paiva favorece o André. Só agora precisamos que ele jogue só um pouquinho de nada para ser titulado dessa lateral do Bahia. Já que, sinceramente, volto a repetir, Cicinho e Borel não estão jogando absolutamente na dica de nada. Titularidade do André com facilidade, inclusive. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, gostou do conteúdo? Que beleza, que beleza. Faz o seguinte, copia o nosso link nas suas redes sociais, dessa moral pra gente. Grupos do WhatsApp, grupos do Telegram que falam do Bahia, tenho certeza que será muito bem-vindo. A galera gosta dos conteúdos do Bahia e nós estamos aqui também para oferecer o nosso trabalho. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, minha amiga de fé, minha irmã camarada, muito obrigado, likezando, copiando o link e se inscreveram no canal se você ainda não conhecia o nosso trabalho. Muito obrigado, valeu meu amigo, bom carnaval, jogando duro, arrebentando, mas ó, vamos ter carnaval, mas aqui nós estamos aí firmes e fortes, tá bom? Forte abraço, valeu!